E aí galera, bem-vindos ao canal Histórias da Turma! Se você é fã de Aventuras Incríveis e da turminha mais querida do Brasil, está no lugar certo! Já deixe seu like e vamos juntos embarcar em mais uma aventura! Planeta Terra Um grão de areia na grandiosidade do Universo Um gigante para os seres que o habitam Um mundo tão complexo, rico, ímpar Mas também tão frágil Desprotegido No limiar da criação e da destruição Horácio em Tudo, Nada Sorte que eu estou aqui em cima Mas, depois do caos, brota a esperança A vida reinventa-se O ciclo se completa Uma força magnânima conseguiu conter o iminente fim E sempre há um triunfante recomeço Parece que alguém sempre segura as pontas na hora certa Fim Se você ainda não se inscreveu no canal Faça isso agora mesmo Isso nos ajuda a continuar trazendo para vocês essas narrativas emocionantes E não se esqueça de ativar o sininho de notificações E claro, o botão mágico do like Assim, você não perde nenhuma das nossas aventuras com a turminha Até a próxima!